Música Fala meus lesks, Panda aqui trazendo um vídeo sobre as minhas impressões do beta aberto do Doom Que foi nesse fim de semana e na verdade está sendo estendido até hoje Porém, não tenho intenção de jogar Porque vou lhe ser sincero, como dizia o mecânico quando você leva o carro para o mecânico e pergunta E aí, como é que está o estrago? E o mecânico vira para você e fala Hum, rapaz, vou ter que ser sincero Pois é, vou ter que ser sincero Não achei nada demais Na verdade achei que esse beta do Doom aí Faltam poucas semanas para lançar o jogo E ele ainda está num estágio aí Que ele não ousa, né? Ele mantém a mesma prática aí de arena shooter, né? Tipo o Quake, né? Como o Doom foi um dos primeiros deathmatches originais Ele mantém aí a mesma filosofia Ele não tem muita novidade A parte técnica ele está rodando bem O pessoal aí estava reclamando que ele estava preso nos 60 fps Parece que eles já resolveram Mas lamento informar que as notícias não são muito boas Principalmente na parte do multiplayer Não vi nada assim que valesse 230 reais Para comprar esse jogo Não me empolguei Apesar de gostar bastante do Doom Não acho que seja um jogo que eu vou pegar Como você pode ver aí Eu estou fazendo algumas modificações aí nos taunts Para rolar o multiplayer E a coisa é bem simples Não tem novidade Na verdade ele misturou um pouco Essa parte aí de hack modules São tipo uns buffs, né? Umas vantagens que você pega durante o jogo E pode usar uma vez por partida E o jogo saiu com dois modos O Team Deathmatch normal Um time contra outro time Quem matar o X primeiro vence E um que chama Warpath Caminho de Guerra Que é tipo uma espécie de capturar bandeira Só que móvel Nenhum dos dois são demais Eu acho que eu preferia se fosse capturar bandeira Mas não tivemos Tivemos Warpath E a diferença é que tem uma hora Que você está Durante o jogo Quando você Consegue capturar aí um Um Cyberdemon Um dos caras do seu time Vira o Cyberdemon Lógico que nem tudo está perdido Pode ser que ao sair o jogo Seja muito bom Pelo menos a parte de single player Mas eu não posso opinar Porque não tive acesso A parte do single player Só ao multiplayer Como eu disse Ele está rodando bem Sem problemas técnicos Demasiados Mas nada de especial Aliás Graficamente Podemos falar que O jogo está aí Uns 3, 4 anos Seriam os gráficos Uns 3, 4 anos Outra mudança Outra mudança Também que tem Talvez as pessoas Não estejam acostumadas Quem nunca jogou Doom ou jogos desse tipo Arena Shooters Você não tem Durante beta Pelo menos você não tem Aquela vida que regenera Nem todo mundo é Wolverine Normalmente Nesses jogos Todo mundo é Wolverine Acha um cantinho Para se tocar E regenera Nesse aí não Arena Shooters Tem umas melhorias Durante a arena Você vai pegando munição Vai pegando armadura Vai pegando vida E vai melhorando O seu personagem Durante esse combate Acaba a munição Você vai lá Pega mais munição Você está quase morrendo Pega a vida Volta Arena Shooter Sem novidades Normal Mas é como eu falei Eu esperava mais Mas não foi assim Muito emocionante Não E eu acho que Se o multiplayer For mesmo desse tipo Como eu disse Falta pouco tempo Para lançar Não vai ter mudança Significativa Esse beta Foi mais aqueles Beta de marketing Mesmo Para tentar Lembrar o pessoal Que vai sair o Doom Para já fazer o pré-order E tal Então como eu disse Vamos ver A esperança do Doom É que a campanha Singleplayer Seja muito bem feita Porque se depender Do multiplayer Eu prevejo Um flop Fenomenal E é muito triste Porque Quem acompanha o canal Sabe Eu sou muito fã Da id software Que criou o Doom Fiz até um vídeo Sobre a história Do Doom A história da id Então Eu fico um pouco Chateado Porque eu acho Que o Doom No panteão Dos Dos jogos Mais importantes E influentes Ele tem um lugar Especial E é triste A gente ver Ele ficando Aí para trás Como sendo Apenas mais um Joguinho De Shooter Team arena Uma areninha De time Básico Mas é isso aí Talvez O Doom Como eu disse No single player Ele Seja Bom Vamos aguardar Eu espero Que isso seja Verdade Porque pelo Multiplayer Não deu a mínima Vontade De Fazer Preorder Ou comprar O jogo Realmente Fiquei decepcionado Muito obrigado Por ter acompanhado O vídeo Se você curtiu Dá aquele joinha Maroto Ajuda demais Essa semana Temos Uns vídeos Sobre os betas Esse fim de semana Andei trabalhando Bastante Para trazer Para vocês As novidades Vamos ter Os videozinhos Do beta Do Overwatch Também Do Battleborn Dos jogos Que estavam aí Abertos Para a gente Poder testar Ok Muito obrigado Por ter acompanhado Se curtiu Dá aquele joinha Me ajuda demais Mesmo E se você Curte vídeos Desse tipo Por favor Se inscreva no canal Tamo junto É nóis Forte abraço Pana Até o próximo vídeo Fique aí Com mais um pouquinho Do multiplayer Do Doom Beijo do planeta Tchau Tchau Tchau